Muito bom dia, gurizada! Então hoje é dia 5 de junho, quarta-feira. Nós estamos aqui então às 10h34 da manhã, né? Mais um dia glorioso que está indo muito bem aqui. Todas as operações deram certo até agora. Estou indo para a quarta semana de êxito, só ganhos. Já estou com R$400,00. Minha meta é R$300,00, tá? Mas já passei um pouquinho da meta, estou na minha última operação, que entrei aqui neste candle aqui, tá? Está rolando uma outra operação aqui também, neste candle, que faz parte do Receita de Bolo, tá? Mas eu estou ainda nesta operação que tem as linhas amarelas, que termina em R$97,390, é o final dela. Ali, vamos aumentar para que vocês possam ver com mais amplitude. Ó, ela chegando ali nos R$97,390, eu saio da operação com o meu objetivo, que era para ser R$300,00, mas já está em R$400,00 e cuá 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 cuá. Muito bem! Hoje falarei para você sobre dólar, tá? Hoje falarei sobre contratos de dólar. Ó, pegou? Estou com R$470,00 no bolso, nada do que reclamar e vamos começar a falar aqui sobre o dólar. Hoje toda, só para voltar aqui, para a gente liquidar todo o mini índice, tá? Todas as operações, conforme o método, deram certo até agora, até este momento, tá? Nenhuma deu errado, nenhum problema ocorreu, nada. Bom, vamos lá então. Dólar, como que ele funciona? Vocês estão vendo? Vamos falar sobre um pouquinho de diferença, porque quem está vendo este vídeo aqui já conhece talvez o mini índice. O mini índice trabalha de R$0,20 em R$0,20, só que como ele é de 5 em 5 pontos, vocês podem ver aqui, ó, do lado que é de 5 em 5, tá? Prestem atenção nesses detalhes, que esses detalhes são o que colocam aí em torno de R$1.000 a R$2.000 por dia no meu bolso, tá? Então, eu sei o valor que o dinheiro tem. Então, prestem atenção nos detalhes. Você está vendo aqui, ó, esse aqui é o preço que está andando aqui, ó. Então, ele é de 5 em 5 pontos. Toda vez que tu compra, vou comprar um aqui para vocês verem, tá? Comprar um aqui, ó, só para vocês entenderem. Comprar é... Bom, vamos comprar. Comprei, tá? Não, não comprei, comprei. Comprar mercado aqui, ó. Pronto, acabei de comprar. Vocês vão ver que o dinheiro anda de R$1 em R$1, ó. R$1 para cima e R$1 para baixo, ó. É assim que é, por causa que ele é R$0.20 por ponto. Como não tem um ponto só, tá? Ocorre que ele anda de 5 em 5 pontos, dá R$1 para cada vez que ele se movimenta. Prestem atenção, porque eu quero chegar a um ponto com vocês. Agora só espero que suba, porque eu não quero perder meu R$1 aqui. Me nego a perder meu R$1. Pera aí, que eu vou zerar essa operação, mas tem que estar aqui com uns R$2 de lucro. E aí? Enquanto isso, que não ocorre, tá? Mas vocês estão vendo que é de R$1 em R$1 a variação. Ó, vamos zerar aqui que já deu 5 pilas, tá? A variação ocorre de R$1 em R$1 no mini índice. Muito bem. Agora o mini dólar. Um monte de gente perguntou sobre o mini dólar. Vou mostrar para vocês ao vivo, operando. Que ontem eu procurei vários vídeos no YouTube para achar. Mas eu vejo só o pessoal falando, falando, falando. Mas ninguém, ninguém, até um cara do Canadá falou comigo ontem dizendo assim, ó Thomas, eu procurei no mundo inteiro. Eu não conheço ninguém que venda curso que nem tu e que mostre resultados em cima do curso todos os dias. E eu também. Eu não conheço nenhuma pessoa que venda curso e mostre os resultados todos os dias que nem eu. Eu tenho vídeos desde o dia que eu comecei a vender os meus cursos. E os resultados são extremamente satisfatórios. Ok? Vamos lá então. Vou mostrar então para vocês ao vivo o mini dólar. Mas antes eu quero falar para vocês como que ele funciona o código dele, tá? O código. Primeiro aqui nós temos três letras. W, D, O. Este é o código. É o ativo objeto do contrato futuro. O que é isso? A bolsa de valor, ela trabalha com vários produtos futuros. Entende? Então ela coloca códigos para cada um. O mini índice, por exemplo, é o IN. O W, I, N é o índice que está aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. W, I, N lá. Talvez vocês estejam no celular e não estão vendo. Vou tentar aumentar aqui para vocês verem. Aqui, ó. W, I, N. O M é o mês de negociação de vencimento e 19 é o ano, tá? E aqui o W, D, O é o mini dólar. O N é o mês de vencimento e o ano é 19. Muda um mês para o outro. Por quê? Primeiro vamos conversar tecnicamente para vocês entenderem. Muda o vencimento porque o mini dólar vence todo mês, tá? E o mini índice vence a cada dois meses. Este, se eu não me engano, o mini índice vence nos meses pares. Aí vocês vão se confundir um pouco sobre essa informação. Ah, e o que que isso ajuda? Não mudem nada a vida de vocês, tá? Vocês não vão conseguir operar com o código errado. A corretora, geralmente o gráfico já avisa que mudou o código. Então vocês vão começar a operar e o gráfico vai estar congelado. Vocês não vão conseguir operar. Vai vir uma notificação dizendo que o código está errado e tudo mais. Então é só para uma questão técnica de conhecimento, tá? Mas eu vou falar porque tem muita gente que gosta de aprender lá na raiz. E eu sou um. WDO é o código universal para o mini índice na Bolsa de Valor do Brasil, tá? Isso se não for para o mundo. Mas pelo menos aqui eu sei que é esse. O N é o mês de vencimento, tá? Que seria o mês de junho. Ele vence sempre no último dia do mês. Dia 30, dia 31, tá? 19 é o ano que nós estamos. Pronto, resolvido. Já sabemos o código. Então eu vou sair daqui. Já estou então com meus pilas aqui no mini índice. R$ 474,00 no momento, tá? E agora vamos operar mini dólar. Vamos nessa. Eu já fiz uma operação de teste, tá? Vamos aumentar isso aqui. Porque eu não queria passar vergonha aqui com vocês, né? Então eu já fiz uma operação e ganhei 250 cruzeiros que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Já ganhei 250 pilas na minha operação de teste. Agora eu vou fazer uma operação ao vivo, então, para que vocês possam estar vendo como que ele trabalha, como é que ele funciona. Mas antes vamos mostrar aqui, ó. A pontuação dele aqui, ó. Como eu falei, ó. Ele trabalha com os números mais quebrados. Então vocês vão ter que estar sempre de olho nesses números aqui, ó. Que ele trabalha de... É como se particionasse um centavo em dez, tá? Se vocês vão ver, o preço do dólar hoje está R$ 13,86. E aí vocês podem observar que aqui tem... Depois do seis tem mais um numerozinho. Eles particionam um centavo em dez. Nada disso é relevante para nós, tá? Cada particionamento que está aqui, a gente ganha R$ 5,00, tá? É de cinco em cinco. Cada ponto é por ponto, tá? Não é por centavos aqui. É igual meninos. Por pontos, tá? Cada ponto, R$ 10,00. Cada meio ponto, R$ 5,00. Não tem menos que meio, tá? Então aqui, ó. Está vendo? Está 3,862. 3,862,00, né? 3,862,50. E assim vai. Parece ser complicado, mas não é. É super fácil, tá? Só vai ter que olhar certinho a pontuação pela qual tu quer comprar ou tu quer vender. Vou fazer uma compra aqui, então. Baseado em nada, tá? Só no achismo. Eu queria uma compra. Agora ele caiu aqui. Eu já não gostei mais de uma compra. Vamos dar uma olhada aqui. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, eu não gosto de fazer as coisas. Eu não gosto de perder meus soldados. Meus soldados têm que ficar agarrados comigo. Gosto de ver eles no meu bolso, na minha conta bancária. Curiosada, te liga só. Vamos fazer uma micro estratégia aqui, tá? Baseado em nada. Daqui dois minutos e meio, basicamente, vai abrir, certo? Vai abrir um novo candle. Vamos ver o tamanho que é este candle aqui, ó. Este candle aqui, ó, tem nove pontos mais ou menos, tá? Então, se tu comprar aqui e vender aqui, daria noventa reais, como ele é dez reais para cada ponto, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar num rompimento deste candle, tá? Não esquecendo que isso aqui não é um método. E sim, é só um... Hoje nós estamos só nos estudos, tá? Porque eu não opero mini dólar, mas conheço várias estratégias nele aqui. Mas eu gosto de focar numa coisa só. Mas quem sabe outro dia? Então, eu vou ver aqui qual é a máxima dele, ó. A máxima está em 3870. Eu vou colocar 3871. Se bater no 3871, vou estar entrando comprando. 3871. Vou aumentar isso aqui. Que aí me confirma um ponto de rompimento, tá? Aí me deixa mais tranquilo. E da mesma maneira, eu vou entrar vendendo se ele romper para baixo. Vamos ver aqui quanto é que é o preço dele, que foi a mínima. A mínima foi em 3861, tá? 3860. Eu vou entrar vendendo, tá? Vamos ver então. Tudo ao vivo aqui. Eu tentei conseguir vídeos ao vivo, assim, no YouTube, que nem eu faço. Eu sou o pioneiro nessa coisa de operar, ganhar, perder, tudo mais. E mostrar aqui tudo ao vivo todos os dias. Todos os dias eu mostro meus resultados. Ok? Falta 50 segundos para abrir, então. Tá? Vou deixar uma... Ali, tá? Já está uma ordem. E eu vou vender ou comprar a mercado. Depende do que vai acontecer aqui. Daí só vou apertar aqui, vender ou comprar a mercado. Lembrando que já estou com 250 pilas aqui, né? De uma operação que eu fiz antes de começar a gravação. Vamos aguardar então para ver para que lado que vai, o que ele vai fazer. E aí vocês vão conseguir ver na... direto aqui, na prática. Vamos ver. 20 segundos. Vamos nessa. Não esquecendo que, logicamente, que esta cotação vai ser a cotação que vai para as casas de câmbio, né? Para que a gente possa estar comprando ou vendendo dólar. Dólar turismo, dólar paralelo e o escambal. 2 segundos. Vamos lá. Tá com cara de que fosse uma venda. Tá com cara de venda. Tocou na linha amarela ali. Eu vou fazer a venda então, tá? Agora nesse Profit Chart tem até uma ferramenta nova. Se tu colocar agora, se tu coloca aqui na boleta, tu pode colocar, ó, vender. Ele já coloca para ti direitinho. Só tenho medo que colocar a ordem aqui possa pular. Já aconteceu em outras ocasiões, né? Deu colocar a ordem assim e o preço está tão forte que pula por cima e já vai lá para baixo. Mas vamos ver o que acontece então. Bom pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou vender aqui por antecipação, tá? Vou vender aqui a Mercado 1. Acabei de vender, tá? Vou cancelar esta outra venda no rompimento aqui. E muito bem. E agora eu vou ampliar a tela para que vocês possam estar vendo o que acontece então. Como eu vendi 1, né? É uma operação ao contrário. Eu vendi para comprar mais barato, tá? Nem sei a quanto que eu vou comprar. Por enquanto eu só vendi. Pode ver que cada vez que se mexe, tá? Para um lado... Eu comprei nesta linha vermelha aqui, ó. 3, 8, 6, 2, 0, 0, tá? Toda vez que se mexe, ó. Meio ponto, ó. Se for para baixo, ó. Se for para baixo, ó. Eu ganho 5 reais. Se for para cima, eu perco 5 reais, ó. Que é meio pontinho. Agora tá andando mais forte. Tá andando de ponto em ponto. Certo? Enfim. Não tem problema. Mas não gostei. Não gosto de ver meus soldados indo embora. Então tá ali, ó. Tá? Cada vez que ele se movimenta para o lado oposto, eu perco 5 reais. Cada vez que ele se movimenta para o meu lado, eu ganho 5 reais. Certo? É assim que funciona o mini dólar. Não tem nada de diferente, difícil. A única coisa que eu acho um pouquinho mais chata no mini dólar é a questão da pontuação ser mais quebradinha. E aí, então, tu tem que estar de olho. É para digitar direitinho aqui. Mas tu tem setinhas para estar correndo aqui. Tu tem as ferramentas todas que tu precisa para estar operando. Mas é assim que funciona. Agora, entenda o seguinte. O prejuízo do mini índice é de 1 em 1 real para cada mini contrato. O prejuízo do dólar é de 5 em 5 reais para cada mini contrato. Então, ou seja, tu acaba ganhando de 5 em 5 ou perdendo de 5 em 5. Tu potencializa teu ganho ou potencializa tua perda. Certo? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender mais um. Já mostrei como que funciona, né? Eu estou ainda acreditando na venda. Apesar de que... Vamos ver como é que foi o dia hoje. Isso aqui, será que foi a abertura? Isso aqui foi a abertura. Então, ele não rompeu a máxima do dia. Ele bateu na máxima e voltou. Eu vou vender mais um a mercado. Confiando porque ele bateu lá numa resistência, que seria este ponto aqui, uma resistência. Esta máxima aqui, ele bateu lá. Rompeu meio pontinho para cima. Por isso que eu gosto de um ponto inteiro. E voltou. Não confirmou o rompimento. Então, não acredito até que ele me prove o contrário que vai ter uma alta. Apesar de que ele caiu, caiu, caiu e voltou tudo para cima. Ele pode estar agora montando para ver como que a gente tem várias formas aqui de se pensar. Ele pode estar montando agora um pivô de alta, que seria uma projeção de Fibonacci. Vamos colocar esta ferramenta aqui, então. Vamos achar aqui opções. Eu sou meio ruim de ferramenta. Vocês me perdoem, gurizada, que eu uso só meu olho como ferramenta. Projeção de Fibonacci. Vamos buscar aqui uma projeção de Fibonacci. Aqui. Buscando que ele venha fazer um fundo. A gente tem que achar o fundo dele, daí ele vai tocar lá para cima. Eu fiquei meio chateado com este negócio aqui do Fibonacci. Eu acho que daqui a pouco... Está vendo aqui? Ele já está me dando uns pilos aqui. Eu não estou com método nenhum no momento. Estou ganhando R$30, R$40. Quando bater R$50 aqui, eu vou sair. Mas eu vou botar... Já está batendo. Eu vou botar uma ordem para vocês verem como é que é a ordem de saída também. Para ficar tudo bonitinho. Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui para não poluir muito. Então, ele está nos R$38,60. R$38,60. Eu vou botar nos R$38,585. R$38,00. Deu só apertar nessa teclinha aqui. Quer ver só? Vou aumentar para vocês verem. Só vim aqui que ele vai de meio em meio. R$38,585. Vou colocar aqui e vou colocar... Estou vendido em dois. Vou colocar, então, uma compra em dois. Pronto. E vamos ver lá como é que está. Está ali a minha compra. Voltou tudo para cima. Me sacaneou. Eu quis ser ganancioso. Não quis sair no preço que estava. Estava ganhando 50 pilas. Mas não tem problema. Não tem problema. Vou sair no R$38,5850. É um monte de número isso aqui, né? Mas, como eu falei, gurizada. Parece ser complicado, mas não é. Super fácil. Super fácil, tá? Então, vou sair no R$38,5850. Que, na verdade, é R$3,85,8. Igual o posto de gasolina. Já viu que eles botam assim? Gasolina. É R$3,99,9. Então, é basicamente isso aí. Agora, a minha ganância fez eu estar perdendo. Agora estou perdendo 30, 20 pilas. Ai, ai. Tudo bem. Mas hoje é teste. Mas não aceito perder, não. Tenho que sair com o meu dinheiro daqui. Faz tanto tempo que eu não perco na bolsa. Perdi no mês passado. Perdi uma cacetada. Mas também é raro perder. Já estou recuperando quase tudo já. Muito bem. Vamos nessa, então. Bom. Deixa eu... Não sei se eu dou uma pausa aqui. Porque o dólar, ele se movimenta mais lento do que o mini índice. Vamos ver como é que está o mini índice lá, então. Enquanto ele não vai para lado nenhum. Mini índice. Vamos aumentar aqui. Ah, e uma outra situação também, assim, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um segundo. Esta operação aqui era do receita de bolo, a última do dia. Essa aqui, ó. Tá? Que é a entrada das 10h30 e ela já pagou. Só para confirmar também. Então, hoje, todas as operações do receita de bolo pagaram com maestria. Sem problema algum. Até ontem me chamou a atenção. Vamos dar uma olhada lá no WDO. Me chamou a atenção que uma das operações do mini índice, do receita de bolo, acabou atrasando, demorando, acho que quase duas horas para pagar. E teve umas duas pessoas lá no YouTube, né? Nos comentários que falaram assim. Bah, hoje foi difícil, meu. Bah, porque demorou umas duas horas para pagar. Bah, tá louco. Bah, bah, bah. Fiquei pensando, mano. Tu não sabe? Isso para ganhar 100, 200, 300, mil reais demorou duas horas para pagar. Porra, mano. Vai dirigir um carro para Uber, que nem eu dirigia, para te ver o que é difícil. Para te andar 12 horas pilotando um carro, com um bando de cu de cachorro ali, vomitando na tua cabeça, vomitando na tua cabeça de verdade. Lá de trás e cagando no teu carro. Tem gente que se caga dentro do carro. Tem gente que mija. As minas da noite saem das festas muito chapadas, baixam a calcinha, erguem a saia e mijam no tapete do teu carro. E aí tu passar 12 horas sendo ofendido, humilhado e o caralho aquático para ganhar 150 pila, 200 pila e tu tira 100 de gasolina para te terminar com 100 no bolso. E aí tu reclama que uma operação demorou uma hora e meia, duas para te ganhar 100, 200, 300, 500, mil, 100 mil. É tu quem limita as tuas perdas e teus ganhos aqui. Se tu quiser ganhar 100 mil, tu ganha 100 mil. Então quer dizer, poxa, eu vejo as pessoas assim, ah, dizendo que foi a maior demora aquela operação. Poxa, pessoal, não reclamem do que vocês têm na mão. Tem um monte de gente que não tem essa oportunidade gloriosa que eu agradeço a Deus todos os dias por poder ter. Tá louco? Essa oportunidade que eu tenho de operar na bolsa, eu agradeço todos os dias ao Criador por não estar aí agarrado numa pá, numa enxada, numa picareta, me fudendo no olho do sol, varrendo rua aí 10 horas por dia aí para ganhar um salário mínimo. Então temos que ser gratos por ficar uma hora e meia numa cadeira confortável, no conforto das suas casas para ganhar 200, 300, 500 reais. Não vamos reclamar, tá? Sem contar quanta gente gostaria de estar no teu lugar, pequeno Gafanhoto. Quanta gente está em cima de uma cama e mal abre o olho e fecha, gostaria de estar perdendo essa uma hora e meia. Então reavalie, reavalie. Muito bem, a operação não está indo como eu gostaria que fosse, certo? Está indo para o lado oposto, mas esperarei, porque temos aqui, eu criei uma pequena estratégia de entrada e vou aguardar até que ela vá ou que ela não vá para lado nenhum. Mas aqui pode estar se criando uma projeção de Fibonacci. Quer ver? Vamos lá. O vídeo vai ficar meio longo, mas para quem gosta de ganhar dinheiro, eu vou contar uma coisa rápida para vocês. Eu gosto de falar o olho no olho. Tem um amigo meu, íntimo, parceiro, sim. E um dia eu fui ensinar o mini índice para ele. O cara ganha muito mal, muito pouco. Fui ensinar um dia o mini índice para ele. Ele ganha muito mal no trabalho convencional. Ele trabalha em uma empresa, ganha lá seus 1.200 reais. Aí eu me prontifiquei a ensinar para ele tudo o que eu sei, na minha casa, tranquilamente. Ele comendo uma boa de uma pizza, dando risada comigo, totalmente de graça. Só pelo afeto que eu tenho por ele. Não queria ver ele ganhando tão pouquinho, né? Aí ele veio entusiasmado e tal e começou a olhar. Daí eu mostrei para ele, não. Daí aqui é assim, que é assim. Só que eu vou ter que te mostrar um pouco mais de coisa, porque não é tão simples. Ele parou assim, ó meu, desculpa, isso aí não é para mim. Como não, cara? Qual o problema? Ô meu, isso aí é para quem sabe, não sei o quê. Isso aí é para quem entende. Isso aí é para... Mas como um dia eu não soube nada e vim aqui e não teve nem uma pessoa que nem eu que estou me prontificando te ensinar. Eu aprendi sozinho, sozinho. Não teve ninguém para me ajudar. Graças a Deus que eu fui criado pelos meus pais, assim, meio jogado, meio abangu. Que hoje eu tenho esse talento, né? Essa capacidade de conseguir, de autodidato, acho que é, de aprender sozinho as coisas. E detesto que alguém me ensine. Não gosto, não gosto de unção, não gosto de estar envolvido. Eu sou muito individualista, eu gosto de aprender sozinho. Eu tive tanto tempo na minha vida sozinho, jogado no mundo, que hoje eu me sinto bem sozinho. A melhor companhia que eu tenho é a minha mesmo. E aí eu quis ensinar para ele e ele se negou. Ele se negou a aprender. Isso comprova que existem mentes medíocres, que jamais vão ter dinheiro na vida. Existem mentes que estão totalmente preparadas para ganhar dinheiro. Elas comem informação, se alimentam de informação e não de comida. Eu sou um. Eu adoro informação. Assim, ó. Seria a coisa mais bacana do mundo, mais gloriosa. Se alguém tivesse me pego pela mão, tivesse me chamado, tivesse me ensinado isso aqui. Não tive ninguém. Eu passei mais de 10 anos da minha vida estudando sozinho, solitariamente. Gente, pessoas rindo da minha cara, parentes me ignorando, sabe? E, enfim. E fui, consegui e venci. Estou aqui hoje. Eu ganho mil, dois mil, três mil, até dez mil reais por dia. Todos os dias. Se tiver alguma dúvida, volta os vídeos e olha quanto que eu ganho por dia. Porque eu quis, tive fome de aprender. E esse meu colega, ele se negou a aprender. Ele prefere ser mandado, comandado, mijado, esfregado, dado com o pau, murcho na cara dele todo dia. Porque ele não quer aprender, tá? Vamos lá, então. A operação, por enquanto, não está indo para lado nenhum. Até perdi o fio da miada e ia explicar. Ah, ia mostrar uma projeção de Fibonacci que pode estar se formando aqui, ó. Vamos aqui, ó. Quer ver só? Fibonacci, projeção de Fibonacci. Agora sim, nós temos uma projeção mais bonitinha. Seria aqui, ó. Ele fez um fundo aqui, fez um topo lá e o fundo de referência é aqui, tá? Ele, rompendo para baixo, desconfigura a projeção inicialmente. Mas, rompendo este topo aqui para cima, ele dá a projeção de compra. Que vai contra a minha estratégia aqui. Minha estratégia não. Contra a minha operação inicial, certo? No mini dólar. Mas, tudo bem. Isso aqui é só para estudos e para nós entendermos como que funciona a logística do mini dólar, né? Como que ele paga. Vocês estão vendo? Eu estou com dois contratos. Agora vai andar de 10 em 10 reais, ó. Viu? Vamos abrir aqui. Melhorar isso aqui para vocês verem. Agora aqui fica de 10 em 10. Ou eu ganho 10 ou eu perco 10. Pode ver. Ficou tudo de 10 em 10. Porque eu estou com dois, como é de 5 em 5 reais. Aqui o buraco é mais embaixo, gurizada. Aqui quando tu perde, aqui é um pouco mais forte. Quando tu ganha é um pouco mais forte. Assim por diante. Mas, tu tendo uma estratégia. Eu vou estar mostrando para vocês nos próximos dias algumas estratégias no mini dólar. que eu tenho, que eu deixei guardadinho lá ao longo dos anos, porque eu me prontifiquei mais a me especializar no mini índice, tá? Mas estarei mostrando para a galera que curte operar dólar, ok? Vou dar uma pausinha no vídeo que deve estar bem longo. Meu amigo da fábrica lá que eu falei não viria esse vídeo de forma alguma. Que é impressionante. Tem gente que nasceu para ser mandado e comemora quando consegue ter dinheiro para fazer um churrasco, né? Mas, enfim. Cada um tem que cuidar do seu rabo e eu cuido do meu, tá? Tentei ajudar. Não quis. Não tenho o que fazer. Ó, se romper agora para cima vai dar uma compra aqui, né? Aí eu estou meio enrolado. Aí eu tenho que ter uma ideia de saída. Eu acho, acho não. Se ela bater nessa linha amarela, está dando uma projeção de Fibonacci. Eu vou entrar comprando aqui. Vou comprar uns 10 aqui, ó. Tá? Que eu estou vendido em 2 aqui. Minha situação está bem ruim. Eu preciso recuperar agora este problema. Então, eu já vou colocar até minha ordem, tá? Que é nos 3871. Então, eu vou colocar aqui 3871. Quero comprar 10. Tá lá minha ordem, então, já, tá? Se ela for para cima, vai contra a operação que eu estou fazendo. Eu já começo a identificar e entender que isso aqui é uma compra, tá? Então, eu vou comprar 10. Logicamente que eu vou ficar com 8 na minha posição de comprado. Por quê? Estamos fazendo uma aula bem comprida aqui. Porque eu já estou aqui, ó. Deixa eu só puxar isso aqui. Pera aí. Nesse momento aqui, ó. Eu estou em 2 vendidos, tá? Quando bater lá, eu mandei comprar 10. Tá? Então, vai zerar esses 2 aqui. Essa posição que é vendedora. Eu torno a ficar, então, com 8 comprados. Ok? Então, vamos ver o que acontece. Está indo ali, ó. Projeção de Fibonacci está indo. E aí, eu vou ver aonde que eu vou sair com... Me baseando em Fibonacci. Fibonacci. Vamos lá. Vamos aumentar isso aqui. Vamos aumentar aqui. Muito grandão. Vamos ver se vai ali. Batendo na linha amarela, eu entro comprando 10, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. É. Exato. Exato. Não adianta ficar fazendo coisas diferentes. Eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo e já voltamos aí, gurizada. Segura aí. Muito bem, então, gurizada. Peguei e aumentei a aposta, tá? Fui e vendi. Eu estava vendido em... Quantos que era? Dois ou três? Estou vendido em 20. Se é para brincar, vamos brincar, né? Peguei e vendi um pouco mais. Se a coisa toda der errado, eu vou... Para aí. Vou comprar 60, tá? Comprar ali no 3871. 60. Está aqui minha ordem aqui em cima. Aqui, ó. Vou comprar 60. Se ela tocar aqui para cima, que daí... Está me mostrando... Estou mostrando para vocês aqui um projeto que eu estou fazendo aqui, né? Uma estratégia, né? Porque se ela tocar na linha amarela, mostra que está se criando um Fibonacci ali, né? Então, vou respeitar isso. Se... Como eu considerei que era uma venda, fiz a venda, então, continuo com a ideia de venda. Enquanto não tocar na linha amarela, minha ideia é de venda. Então, fui lá e vendi mais um pouco. Estou vendido em 20, tá? Tocando na linha amarela, eu acabo com a ideia de venda e agora posiciono a minha cabeça para compra, tá? Agora a operação tende a dar um pouco mais de dinheiro ou a perder um pouco mais de dinheiro, correto? Vamos agora, então, fazer o seguinte. Vamos mostrar para vocês aqui como que agora... Como eu estou com 20, né? Lembrando, cada vez que se mexe com um contrato é 5 reais. Então, 2 e 5 é 10, está se movimentando agora de 100 em 100. Cada vez que eu ganho, eu ganho 100. Cada vez que eu perco, eu perco 100. Agora é de 100 em 100, tá? Vamos aqui, então, aumentar esta tela para que vocês possam estar vendo melhor. Olha só. Cada vez que se movimenta é de 100 em 100 reais, ó. 300, 400, 500, ó. 500, 500, 600, 7... Bateu, chegou a bater os 700 lá, voltou. Agora é tudo de 100 em 100 reais. Eu estava ganhando 250, agora já estou perdendo. Vamos ver o que ela... Bateu lá, agora eu virei um comprador, tá? Agora, ó, já estou ganhando 250 a pila. E estou comprado em 40 agora, tá? Agora, se a coisa não andar... Olha, agora já estou... Estou ganhando aqui. É que agora já não é mais... Agora é de 200 em 200. Porque eu estou comprado em 40, é de 200 em 200. Eu já estou quase positivo, ó. Vou zerar quando bater ali 500 pila aqui, ó. Tá? Eu vou zerar a operação. Vamos ver aqui, mas não foi. Vamos ver como é que está. Agora é de 200 em 200 reais. Agora é bem mais porrada a operação, tá? Mas estou contando com o Fibonacci ali, que possa me dar um apoio, né? Espero, né? Espero que ele me dê um apoio. Ó, o Fibonacci disse que vai a 3874, 40. Então, eu vou colocar aqui uma venda, tá? No 3874. 3874, vou botar uma venda de 40. Então, vamos ver se vai vender. 40, 3874, ó. Botei um pouquinho abaixo do que Fibonacci está dizendo que pode ir. Que seria a primeira projeção, tá? Por causa que depois Fibonacci disse que tem uma nova projeção lá em cima. Se eu deixar essa operação até lá em cima, daí já dá um troco bem mais forte. Ó, agora já estou perdendo 700 reais, ó. Pra ver como que o dólar ele é bem forte, né? Ele é bem nervoso. Apesar de que, lógico, né? Que eu estou operando com 40 contratos, tá? E é de 200 em 200 reais agora, né? Vamos comprar mais 10 contratos aqui. Vai ficar um número... Vamos botar aqui 10. Um número redondo, né? Comprar mercado. Pra não ficar uma coisa feia. Então, estou com 50 contratos. Agora, cada vez que muda aqui de 250 em 250. Reais, tá? Vou aumentar aqui a tela pra que vocês possam estar vendo. Cada vez que se movimenta, é 250 reais que eu ganho ou que eu perco. Ó, pode ver. 50 reais, 300 reais. 50 reais, 300 reais. 550 reais. Ó, agora a coisa mudou. Ó, que agora eu tenho que colocar aqueles 10 aqui, né? Nos 3874, tem que colocar mais 10. Ó, pegou lá, tá? Vou zerar quando bater mil reais aqui. Ó, tá batendo ali, ó. Tem que ser mil e pouquinho. Mil e pouquinho, ó. Zera? Zerei, tá? Então, peguei mil e 45 reais aqui no meu método que eu mostrei pra vocês ao vivo aqui, né? Claro, aqui eu não utilizei meu... Eu tenho uns três métodos pra operar mini dólar. Aqui eu usei só a inteligência. Só o tempo de casa que eu tenho. Ali eu esperava uma venda, porque ele bateu numa resistência. Ele não conseguiu cair e projetou um pequeno Fibonacci que meu olho viu de cara. E aí eu acreditei no Fibonacci e tá batendo Fibonacci. Não tome isso aqui como uma estratégia, não. Porque eu não gosto de operar Fibonacci, tá? Foi o que menos acertou. Fibonacci acerta em 60% do tempo. Isso não é bom, não. Tá? Acho pouco. Muito bem. Hoje fiz então aqui pra mostrar pra vocês essa operaçãozinha de dólar aqui, tá? 1.045 reais. A gente demorou uns 40 minutos pra fazer isso aqui. Essa operação. Deu tudo certo, graças a Deus. Mais um dia que eu venci aqui, ganhei. Todos que compraram o curso lá, o Receita de Bolo, o Chá do Dia, estão ganhando. Sem parar. Pô, vocês podem notar que os haters não estão falando mais nada. Porque estão há quatro semanas ganhando dinheiro sem parar. Sem parar, sem parar. E agora os stops são pequenos. As perdas são pequenas. Então, é insignificante. Eu desenvolvi um negócio aqui que é muito difícil uma pessoa consiga... Que ela consiga perder dinheiro. E também tem a parte que o mercado agora não consegue mais estar focando em cima de nós, operadores. Porque consegui fazer um sistema aleatório. Que cada um tá entrando numa operação diferente. Então, a nossa massa que comprou o curso, não entra mais tudo na mesma operação. Eles entram tudo espalhado. Então, não tem mais como ninguém ver nada e tudo mais. Está tudo ótimo. Lá vamos olhar o mini índice. Então, voltando aqui, estou com 1.045 cruzeiros no bolso. Para me engastar à vontade. Lembrando que esse dinheiro entra amanhã. Tá, gurizada? É D mais um. Ele entra sempre no dia de amanhã. E aqui, tem o mais 474 do nosso querido mini índice no receita de bolo. Que hoje não deu entrada do chá do dia ainda. Mais 474. Temos nosso 1.000 de novo. Ok? Vamos ver aqui se deu alguma operação do chá do dia. Deixa eu ver uma coisa. Mas pelo que eu vi, só deu receita de bolo hoje. Vamos ver aqui. Não, teve uma operação do chá do dia. Que também deu certo. Teve apenas uma operação do chá do dia. E as outras todas foram receita de bolo, tá? Muito bem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais um dia de êxito. E vamos fazer agora uns vídeos mostrando o dólar ao vivo. Na prática aqui. É só uma questão de sobrar tempo para mim, tá? Que estratégia eu tenho? Minha mente está cheia de ideias. Vamos dar um grande abraço e até o próximo vídeo.